De volta com o Vale Urgente na tela da Band. Muito obrigado a você que prestigia e nos acompanha todos os dias. E olha, setembro chegou e chegou com força na Top Car. Melhor, melhor e mais completo centro automotivo da cidade e toda a região, né? Compromisso Top Car, preço baixo na cidade. Top Car não abre mão disso não, viu? Quem está com a gente aqui é o Bruno. E aí, Bruno, tudo bem? É verdade que muita gente vai lá e diz que acompanha o programa e vocês dão aquela atenção especial. Sim, olá, boa tarde. Boa tarde, Tony. Com certeza, Tony. Todo mundo acompanha o Vale Urgente, acompanha o Tony Blade. Bastante clientes têm mencionado isso para a gente lá. E olha, é muito legal, viu? Porque tem um sistema leve atrás, né? Se você não quiser sair de casa com calor danado, ah, eu preciso arrumar a suspensão do carro, mas não quero sair. Preciso trocar o amortecedor, pneus, né, Bruno? Você vai lá buscar. A gente vai buscar, seguindo a risca, a segurança, tudo tranquilo, segundo a organização, seguindo a Organização Mundial de Saúde, pessoal. Muito bem. E vale a pena você aproveitar essa promoção aqui, viu? Pneu aro 13 a partir de R$ 157,90. Pneu aro 14 a partir de R$ 187,90. Pneu aro 15 a partir de R$ 207,90. E a Top Car separou um lote de pneus aro 16 para vários tipos de carros. Só as caminhonetes, né? Sim, sei que tem Blaze, S10, Land Rover, Discover, Ligue e Agende. Vale a pena. Tudo isso por um preço especial. R$ 449,90. Só encontra na Top Car. E você pode pagar em 10 vezes sem juros no cartão, de débito, enfim, fica a seu critério, viu? E para aquelas pessoas que têm o carro 1.0 nacional? Aqueles que têm o carro, Tony, 1.0 nacional, temos corredentada, limpeza de bico, alinhamento e balanceamento, óleo e filtro, pastilha de frio, um combo por apenas R$ 349,90. R$ 349,90 em 10 vezes no cartão. Então vale a pena aproveitar. E tem outros combos também, incríveis aí, para você aproveitar e cuidar do seu carro. Isso é muito importante, vale realmente a pena. Então agende já o seu serviço pelo telefone que aparece na tela do seu televisor. 0800-942-7800 ou pelo WhatsApp. Isso, o WhatsApp 9613-5110. E hoje montando dois ou quatro pneus, alinhamento 3D com um ano de garantia grátis. Compromisso Top Car, preço baixo, honestidade, o maior, melhor e mais completo centro automotivo de São José dos Campos. Brunão, obrigado, boa sorte. Obrigado, boa tarde. Grande abraço. O Bruno morou muito tempo na China, então quase que ele fez o arigato, né? Arigato é japonês, né? Eita, mas estamos aqui, pronto para mandar brasa. Tem muita gente, vou falar com você agora que acompanha o meu programa. Tem muita gente reclamando, muita gente ligando aqui no meu número. Ligando não, né? Mandando mensagem aqui para nós, falando, Tony, eu não aguento mais. A Avenida dos Evangélicos no bairro Campo dos Alemães virou realmente a maior baderna que se possa imaginar. Mesmo na pandemia, eles estavam fazendo o que eles achavam que podiam fazer. Agora que acabou, né? Pelo menos flexibilizou mais. Tony, eles não dão sossego para a gente. Eles judiam da gente todos os finais de semana. Olha só. Ouça aí, Tony. É brincadeira o negócio desse, ó. E muita gente, Tony, não quero me identificar. Eu moro na Avenida dos Evangélicos. Estou vendendo a minha casa muito barata, porque eu não consigo mais viver naquela situação. As pessoas de bem não conseguem dormir, não conseguem descansar. Eles ficam estalando. E se a gente reclamar e souber quem a gente reclamou, eles arrebentam a casa da gente com barulho, moto, bebidas e até garrafas que atiram na casa da gente. E muitas pessoas perguntando, não tem polícia, hein? Será que a polícia não pode fazer alguma coisa? Olha, em Diadema, deixa eu falar aqui, vem pra cá. Em Diadema, acho que é Diadema, né, Prodígio? Eles puseram aquele jato d'água. É o caminhão, não me lembro aqui agora. Faltou aqui, esqueci. Mas tem um jato. Eles jogam na Grande São Paulo. Acho que é Diadema, sim. Eu vi ontem falando que é Diadema. Qual é o nome do caminhão? Esqueci o nome do caminhão aqui. Ele é um jato d'água, forte pra caramba. Estão testando isso, não precisa bater em ninguém. Vai lá na Avenida dos Evangélicos com aquele caminhão, com jato d'água, viu, prefeito? E joga água naqueles caras, pô. Pega aquela espuma, já dá um banho naqueles caras, né? Já coloca sal grosso também pra já dar um banho de descarrego nos caras. Dá pro cara se limpar, né? E não voltar mais a fazer essa falcatrua aí. Tempestade é o nome do caminhão. Tempestade, é isso mesmo. O caminhão Tempestade. Compra um aí, prefeito. Compra um caminhão daquele, tá lá na Avenida dos Evangélicos, mete água. Vai ao pessoal da Guarda Municipal também. E aqui, tá, mete água. Se o cara revidar com bala, mete bala no cara também. O cidadão paga os seus impostos. Vive numa situação dessa. Ah, mas eu já vi policial falando o seguinte pro cara. Você não tá satisfeito? Aí, cidadão, muda daqui. Quem muda daqui os cambau? O cara luta pra comprar uma casa. Ele vai sair do lugar por causa de bandido? Por causa de vagabundo? Ah, pelo amor de Deus, que país é esse? Que cidade é essa? Tem que dar um jeito. Vai lá, arregaça tudo. Ah, mas nós já fomos. É com força, gente. É com força. Mostra que tem gente que manda nessa cidade. E que não são os vagabundos. Se eu tiver errado, liga pra cá. Liga não, né? Manda mensagem. Você tá errado, Tônio. Tem que deixar os vagabundos ficar fazendo barulho, perturbando aí o cidadão de bem. Eu não vou aceitar também isso não, viu? Eu, se fosse prefeito dessa cidade, compraria um caminhão desse e bota pra atorar. Como diz o nordestino, bota pra atorar no longo desses vagabundos. Porque o cidadão de bem não merece sofrer desse jeito. É todo final de semana, essa zona aí no campo dos alemães, da menina dos evangélicos. E ninguém faz nada, pô. Vocês têm medo dos caras? Olha, a IDP está sempre buscando, vamos ficar aqui, né? Está sempre buscando uma maneira de facilitar a sua vida. É exatamente por isso que investe, né? Investe constantemente em tecnologia pra melhorar o atendimento aos seus clientes. E agora, você pode usar o WhatsApp para pedir seus serviços aí, né? Como emissão de segunda via de conta, consulta de débitos, religação de energia, registro de falta de energia também. Tudo pelo celular. Esse aparelhinho aqui, ó. Então, é só você adicionar o número 11, que é o prefixo, né? 934652888. De novo, 934652888 no seu celular e dar um olá pra IDP. Olá, pessoal da IDP! Aí, pelo WhatsApp, vai ficar legal, viu? Então, você informa alguns dados pra ter a sua solicitação resolvida de forma muito fácil e rápida também. E o que é melhor, gente? O atendimento é 24 horas, 7 dias por semana. Se você preferir, pode solicitar os mesmos serviços aí pelo site edponline.com.br ou pelo aplicativo EDP Online para smartphone. EDP, conte com a nossa energia. E nós estamos aqui pra defender o cidadão de bem e pra fazer a sua vida um pouco melhor. Se você, porventura, tá aí, né? Eu falo que o povo tem vontade de falar. Coisa de vagabundo! Que faz um negócio desse que tira o sossego do cidadão. Chama o intervalo aí que eu volto já. Tchau. Tchau.